Fala galera, Hakezasu está no ar e aproveitando o embalo do lançamento do filme Alien Covenant eu separei aqui dois materiais que abordam o personagem o alien com o juiz Dredd e o alien a salvação Hakezasu está no ar Bem galera, pra quem não sabe, os aliens são conhecidos por seu sangue ácido e sua extrema agilidade é considerada a mais mortífera raça que já existiu o alien surgiu em 1979 com seu primeiro filme por Ridley Scott e foi um sucesso em seu lançamento o sucesso foi tão grande pessoal que garantiu mais oito filmes se eu não me engano uma curiosidade, o alien foi inspirado em um tubarão ele se chama tubarão duende que é uma espécie rara que vive há 5 milhões de anos galera é considerado um fóssil vivo, literalmente ele mede mais ou menos 4 metros só foram encontrados 36 espécimes no mundo o destaque, como a gente pode ver aqui é só a mandíbula que ela não é fundida ao crânio e sim fica suspensa por cartilagem faz com que ele se projete durante a mordida dando um verdadeiro bote na presa muito parecido com os aliens que a gente conhece na tela dos cinemas isso aqui, primeiramente falando sobre Predador vs Alien vs Riz Dredd vem galera, então está aqui o primeiro encadernado Predador vs Riz Dredd vs Aliens vamos ver um pouquinho dele aqui a lombada, né como que fica na estante contra capa com duas artes espetacular vamos falar um pouquinho sobre o que que é esse encadernado de luxo vamos abrir então aqui tem o que compila nessa edição que são duas edições que é o crossover entre Predador e Juiz Dredd e Juiz Dredd vs Aliens em cubos aqui falar sobre os roteiristas, os desenhistas o foco é o alien, né mas como tem o Predador, eu vou contar um pouquinho aqui dessa primeira história estamos nos anos de 2.129, galera aí de repente surge no céu algo parecido com o meteoro e algumas pessoas vão ver, né o que que foi o ocorrido aí, esse meteoro esquisito e de repente aparece o protagonista da história que é o Predador já detonando tudo que vem pela frente aqueles famosos 3 raios de luzes, né que ele põe na pessoa e detona pra quem viu o filme sabe bem o que eu tô falando e agora os juízes, eles estão atrás, né desse Predador só que eles estão se dando mal e eles vão precisar da ajuda de até uma telepata pra pegar esse cruel Predador e as cenas de ação são espetaculares, galera vemos o Predador detonando todos os juízes sem dó um pouquinho aqui da arte, ó arte de Alcatena imagina o combate que é, galera o juiz Dredd vs Predador olha essa cena aqui, que espetáculo só essa cena aqui já garantiu esse volume dessa edição agora vamos pra segunda história que é Juiz Dredd vs Aliens roteiro é John Wagner e arte de Henry Flint aqui nós começamos no ano de 2125 onde tem uma manifestação da população, né eles não aprovam o fato de uma usina em construção estar escavando camadas de magma sobre a crosta terrestre extraindo a força vital do planeta pra alimentar essa nova usina, né e nessa manifestação os juízes são chamados pra acalmar a população, né só que em meio ao tumulto um rapaz ele passa a mala e acaba caindo no chão e de repente o que acontece, pessoal? olha o que acontece aqui a ceninha aqui classiqueira aqui, ó surge o alien no peito dele quem viu filmes aqui uma cena espetacular e aqui que os juízes não tem brincadeira, né pessoal? tem até um certo momento que eles sentem-se uma velhinha saber que o filho fazia rinhas de animais e a velha acaba pegando um ano de jaula eles são bem cruéis, né e nessa luta com os aliens os juízes não sabem que o sangue do alien é puro ácido eles acabam se dando mal, né todo momento por isso mas pra frente a gente vê o envolvimento desses aliens com um vilão chamado Caveira e agora os juízes tem um grande problema, né como deter todos esses aliens que estão surgindo sendo que com apenas um tiro eles acabam ficando até mais perigosos aqui, ó cena clássica o alien indo na cabeça direto do juiz e a representação desses aliens pelo Henry Flint é espetacular, pessoal quem for do personagem vai ficar bastante satisfeito com essa arte e eles atacam sem dó aqui, ó o ácido sendo corroído aqui nos dedos do juiz realmente um encadernado que me agradou tanto em roteiro como arte com certeza vai ficar nos topos do juiz dread que eu tenho olha o alien aqui e ao final desse encadernado tem diversas galerias de capas diversos artistas representando, né o alien e o predador muito legal esse final, ó fantástico, pessoal muitas que poderiam até ser capa, né desse encadernado mas aí que tá legal que é essa agora vamos ver um pouquinho aqui, ó sobre alien salvação temos aqui o segundo alien salvação uma história completa aqui a lombada vamos pra capa falando um pouquinho sobre ele ele tem 64 páginas da ópera graphic roteiro é de Dave Gibbons isso que me chamou a atenção, pessoal que eu comprei essa edição, ó roteiro de Dave Gibbons que é o ilustrador de Watchmen pra quem não conhece e arte Mike Mignola que é do Hellboy, né então, eu como sou muito fã de Hellboy vi o Mignola lá na capa e falei, ah não esse eu vou ter que levar de qualquer jeito ainda mais que eu peguei ele numa bela promoção paguei 15 reais o que que se trata isso daqui, galera? se trata de um ponto de fé espiritual terror sobrenatural a história começa quando uma nave cai em um planeta tem apenas dois sobreviventes a princípio que é o religioso Selkirk e o seu capitão e eles acabam descobrindo que não estão sozinhos sozinhos, né nesse local do acidente que é onde nós somos apresentados aos aliens só que esse capitão da nave ele é meio doido das ideias, né pessoal e o Selkirk além de ter que combater esses aliens ele tem que lidar com a loucura desse capitão e o Selkirk o que que ele é na nave? ele era um cozinheiro só que ele é muito religioso e o legal é que ele sempre foca na sua fé é pra derrotar os aliens com situações que encontrar pelo caminho, né os desenhos de Mignola são os passos característicos, né dele é difícil você ver essa arte e relacionar com o Hellboy e o final dessa história, galera ele é muito interessante aquele final que você pensa legal, fechou com chave de ouro não vai ter nem precisa ter continuação é bem interessante mais um pouquinho aqui da arte pra vocês ó no final aqui, pessoal a gente tem bastante extra falando sobre os filmes lançados né até o momento da HQ essa HQ é de 2004 né então não tem alguns filmes aqui mostra também a reação do Alien no mundo dos quadrinhos histórias com Superman Batman, etc como a gente pode ver aqui ó aqui do X alguns filmes consagrados então questão de extra tem bastante ó aí ó o Alien do Batman falando um pouquinho sobre esse universo dos quadrinhos do personagem e é isso aí espero que tenham gostado do vídeo, galera se inscreva no canal Gakizaço deem aquele joinha siga nossas redes sociais Gakizaço no Facebook e Instagram e agora eu vou ver o filminho aí de Alien que tá estreando vamos ver se eu vou gostar quem já assistiu aí deixa o seu comentário se gostou sua opinião e até mais, galera valeu!